Depois que ela bebe ela fala a verdade E não quer saber de nada E se tu quer saber de tudo pra ela Tudo é cachaça Tudo é cachaça Tudo é cachaça Ela, 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 ela falou que ficou Ela falou que trai Depois que ela bebe o que? A verdade sai Depois que ela bebe o que? Quem tem amiga cachaceira? Agora levanta a mão pro alto e grita Oh, 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 dá cachaça pra ela Dá cachaça pra ela Se tu quer saber de tudo Dá cachaça pra ela Dá cachaça pra ela Dá cachaça pra ela Pra ela tudo é cachaça Assim, oh, oh Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela tá ficando louca Já que o vale tá lotado Deixa ela tirar a roupa Depois que ela bebe ela fala a verdade E não quer saber de nada Se tu quer saber de tudo pra ela Tudo é cachaça Cachaça Ela, 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 ela falou que ficou Ela falou que trai Depois que ela bebe o que? A verdade sai Depois que ela bebe o que? Quem tem amiga cachaceira? Agora levanta a mão pro alto e grita Oh, 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 dá cachaça pra ela Dá cachaça pra ela Dá cachaça pra ela Se tu quer saber de tudo Dá cachaça pra ela Dá cachaça pra ela Pra ela tudo é cachaça Assim, oh, oh Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela tá ficando louca Já que o vale tá lotado Deixa ela tirar a roupa